Criado em 2012, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, PNAIC, tem como principal desafio garantir que todas as crianças brasileiras até 8 anos sejam alfabetizadas plenamente. Para isso, ele contempla a participação da União, dos Estados e do Município. Na quarta-feira à noite, foi realizada uma mostra dos trabalhos que são realizados pelos professores para melhorar a aprendizagem dos alunos. Esse projeto é um projeto federal que tem adesão do prefeito municipal, Dona Izete Barbosa, e todos os professores estão envolvidos no trabalho onde o governo lançou o programa que toda criança até 8 anos tem que sair alfabetizada. Então, todos os professores estão envolvidos nessa causa. Como é o trabalho dos professores aqui? O que eles utilizam para a aprendizagem do aluno ser mais rápida e fixada? O professor é trabalho lúdico. Ele tem o curso, né, sempre ao sábado, ele fica o dia inteiro na escola estudando, para depois repassar para os alunos aquilo que ele aprendeu. O município apoiando esse projeto aí, que melhora até investindo no ensino e aprendizagem, o ensino dos professores e a aprendizagem dos alunos. Isso para nós hoje, né, é o fechamento de um projeto que nós abraçamos e que ele acaba de concluir com muito êxito, né, hoje com a abertura do seminário, que vai estar acontecendo amanhã. Aí está a prova dos trabalhos que foram realizados junto com os professores nas escolas, junto com os professores e os alunos, né, acompanhados pela coordenadora e a do pacto, né, pela alfabetização na idade certa. E eu, de certa forma, eu fico muito gratificado e feliz por estar vendo esses trabalhos aqui realizados, né, e que eu tenho certeza que isso tem uma reflexão muito positiva no ensino e aprendizado dos nossos alunos. Estas são algumas obras que são realizadas, produzidas pelos próprios professores, como fábulas, bonecos, cordão infantil, tudo para melhorar o desenvolvimento da educação e também a aprendizagem dos alunos. Professora, dá muito trabalho de fazer essas obras aqui? Olha, o professor já tem o hábito de preparar as aulas. Ninguém, nenhum professor que deseja o melhor desempenho da turma dele vai para a sua sala sem preparar. E o pacto, ele não veio para reinventar nada, ele veio para dar suporte ao professor, levá-lo a estudar mais, a buscar mais informações e aprimorar aquilo que ele já sabe fazer. Aprimorando, quer dizer, ele inventa aqui, ele produz algo para que os alunos fixem melhor o aprendizado que é passar em sala de aula. É, claro, porque você, o aluno, ele é despertado pela curiosidade, pelo que é belo, né? Até os nossos adultos gostamos daquilo que é atraente. Então, o professor, quando ele vai com algo atraente, é um motivo a mais da criança prestar atenção e desejar aprender ou despertar o interesse. Porque sabemos que a criança, ela já tem aprendizagem, mas quando ela vai para a escola, ela vê aquilo ali e nós buscamos interagir aquilo que a criança já sabe. Com aquilo que nós preparamos, nós vemos um resultado de imediato, né? Que é na produção de texto, na leitura, na escrita, que é a que visa o pacto melhorias na sala de aula. Então, o professor coloca o lado de criança para fora quando realiza uma produção dessa? Com certeza, é isso que nós buscamos. É melhor atender as nossas crianças, despertá-la pela leitura, pelo gosto da fantasia, da escrita, da produção. A criança se torna um produtor, um escritor, né?